E aí, bora fazer ali dentro do riozinho? Com água fazendo ploc, ploc, ploc. Oi, gente, um monte de coquerelho! E o somzinho de água fazendo ploc, ploc, ploc. Ai, meu Deus! Que delícia! Toma cuidado, hein, pras morenas no Rio Tadeu do Sotoba. Ai, meu Deus, que nojo! Nossa, que sapão espetacular! Ai, gente, como vai ser lindo os nossos filhos na nossa casinha de praia, bem romântico, assim. Que foi que cê tá me olhando assim? Hã? Nada, não. É que eu tô te admirando, a sua beleza. Continua.